Vamos Ah, tem, tem aqui Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Tio Players Eu sou o Sandalias, continuando aqui Minha mão tá gelando, minha mão tá gelando Fugiu de Chris Walker e Peguei a chave pra chegar no padre Uh, vamos lá Vamos lá E lá, vamos nós Sigou o sangue Se não quiser exigir o sangue O louco tá com o toque Ei, tô aqui ó, meu filho Sigo o sangue, tô a caminho do padre Que é louco também, né? Oh, meu pai E aí, Asil? Asil, Asil Ele breleu pelo Fólon Nossa, minha mão tá gelando, mano Meu Deus Nossa, a mão tá gelando Parando pra dar uma aquecida na mão A mão tá gelando Gelouco Eu ia jogar esse jogo ontem, mas nossa senhora Tava um frio, um frio desgraçado Ah, nem vou jogar, né? Vou pra caminha Vou jogar ontem, mas tá um frio desgramado Eu vou Vou voltar pro meu sertão Pois aqui não fico, não Quero mais que água pra viver Deixa comigo Caminhos de ilusão Vou jogar o Wistled Blower Wistled Blower Nunca cheguei a zerar ele Joguei só o comecinho Ai, de novo caindo nessa porra Esqueci que tinha um buraco Pô, esse caminho até o pé O padre tá muito difícil Tente louca O Wall Rider tá aí Andando pra lá e pra cá também Deixa eu ver se ele tá fechado Não 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 precisa ficar correndo Aquela parte final do Wall Rider É meio que só correria, né? Só mete correria Lie Não dá pra chegar Mentiras Tá Tinha dois caminhos aqui Não tem Daqui Tem outro caminho pra cá Não tem outro lugar Puta Puta Que pariu Irmão louco Tô aqui Eu não lembro que vocês morrem Tinha dois caminhos aqui São pra cada lado São pra cada lado Tinha dois caminhos aqui Tinha dois caminhos aqui Não lembro. É. Puta! Nossa Senhora! Perdei a câmera. Fudeu! Caralho, sem a câmera é pior ainda. Lembro que lá tem um lugar que tu vai pegar a câmera e tu pega. Tem cheio dos malucos em volta, gente. Esse lado tem aqui. Consegui? Acho que não. Tem nada. Tem nada! Vamos dar pra você segurar ou cara de cu. É um cara de cu. É um cara de cu, né? Vamos segurar o bagulho? Não mandou eu segurar nada Essa porra fica segurando Você tá louco? Você tá louco? Eu tô louco! Sai louco, caralho Sai louco, caralho É louco também Puta é o caminho Corre, garoto A vida está correndo perigo Se você está dando bobeira Você já era Vai ser o terceiro Outlast Agora que eu lembrei Vai ser o 3 3 ou Trials? Acho que é Trials Ué Caramba, a perna está gelando agora Não entende aqui mesmo? Eu tenho que ir então Estou tendo Eu tenho que ir embora Amém. 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 Caralho, onde que é mesmo o bagulinho? Amém. Cara, não lembro. Lá não é porque a porta está trancada. Quanto caminho para o terceiro andar? Bom, queria encontrar, mas está difícil. Está difícil! Uma caminha fez aqui, mas não dá. Não dá. Trancada também. Para cima não dá, cara. Para cima trancada essa porra. Quando eu entrei, não dá para sair. Ah, dá sim, cara. Eu entrei pela porta. Desce, né? Lembrava que eu tinha entrado pelo buraco, não, pela porta. E aí? S E aí? Obrigado. Obrigado. Follow the blood. Follow the blood. Blood. What is this? Blood. Estou embaçado, não estou vendo nada. Estou vendo nada. Estou vendo nada. Tchau. Um abraço. Essa dobradinha, se tivesse mais susto nessa dobradinha, o cara se cagava. Tchau. 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 Tchau.